Olá torcida ou virrubra! Inscreva-se e deixe o like para eu trazer mais vídeos. Buscando uma vitória contra o CRB para sair da lanterna da Série B e iniciar uma recuperação no campeonato, o Náutico tem muitas dúvidas na escalação para o confronto. O técnico elano não poderá contar com o meia Jean Carlos, suspenso por ter sido advertido com o terceiro cartão amarelo, e Vitor Ferraz, que foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, CSTJD, pela expulsão contra o Tombense e pegou dois jogos de punição. Como cumpriu apenas um, fica de fora. O volante de Javan ainda se recupera de uma pubalgia e está vetado pelo departamento médico. Por outro lado, o comandante ao virrubro deverá ter o retorno do volante Richard Franco, que vinha se recuperando de uma lesão muscular na coxa e treinou com o elenco nesta semana. Diante disso, o paraguaio e Ralf lutam por uma vaga na faixa central, enquanto Thiago Enes e Tássio brigam para atuar na lateral-direita. Outros jogadores que estarão à disposição do treinador são o zagueiro Maurício e o alterar o direito a Nilson. Os atletas tiveram seus nomes publicados no BID da CBF e estão regularizados para o embate. A tendência é que o defensor comece no banco de reservas, enquanto o jovem lateral tem grandes chances de fazer sua estreia. Já no ataque, há uma possibilidade que o jovem Júlio Vítor, de 21 anos e que estreou na última rodada, ganhe a vaga de Pedro Vítor do lado direito do sistema ofensivo. Com isso, faria um trio com Geovânio e Chiesa. Sendo assim, o provável náutico é Lucas Perry, La Nilsson, Thiago Enes, Wellington, João Paulo e João Lucas ou Ralf e Richard Franco, Jobson e Souza ou Geovânio, Pedro Vítor e Júlio Vítor, Riqueza. E há a torcer do qual seu palpite para hoje deixe nos comentários.